Boa tarde, estamos no ar com Vale Urgente. E hoje, segunda-feira, feriado, hein? Dia 2 de novembro de 2020. Então, aí pra você que tá fazendo a sua parte aí, nesse feriadão. Você que está em casa, né? Já fez o dever de casa. Enfim, agora eu vou aproveitar e descansar, porque amanhã começa a semana, terça-feira começa a semana, né? Pra você que está acompanhando o programa, muito obrigado aí pelo carinho, viu? Só voa alto quem não tem medo de cair. E a gente começa o programa falando de um caso escabroso. Uma blogueira, ela tinha muito, tem, né? Muitos seguidores. Eu não sei aí a quantidade de seguidores, mas passa de 7 mil seguidores. Então, ela é muito conhecida. blogueira, eu não sei qual é, qual o conteúdo do blog dessa garota. Mas o que nós vamos colocar hoje aqui é o seguinte. Ela foi agredida. Sofreu e bastante com as agressões. Coloca a foto dela no blog, né? Depois a gente entra nessa parte aqui. Essa mulher, olha só, bonita, chama a atenção e ela passou por uma tortura que, olha, pouco ser humano consegue superar isso, né? Os motivos. Nós vamos, no decorrer desse caso, tentar explicar pra vocês. Ela autorizou, né, que mostrássemos aqui o rosto dela, até porque nas redes sociais, todo mundo já viu, né? Ou grande parte das pessoas que acompanham as redes sociais viram o vídeo. Então, preste atenção nesse rosto aqui, que ficou praticamente desfigurado. Duas mulheres pegaram essa jovem, levaram. É o fazer justiça com as próprias mãos. Toda ação tem uma reação e as agressões foram filmadas, viu? A vítima hoje tem medo de sair de casa, essa jovem aqui, e ser agredida novamente. Ela teve as roupas rasgadas, a cabeça raspada, esse cabelo bonito que você vê aqui, ó. Não tem mais. Tá crescendo agora porque está se recuperando. Eu quero que ela mesma conte como foi, né, as agressões. E depois vai ter muita gente perguntando, mas qual o motivo disso? Nós vamos falar aqui, ela tem a versão dela, nós vamos dizer a versão que foi colocada também em pauta. Enfim, ela pediu para trazer esse caso para a televisão. E aqui nós estamos colocando, conta pra gente aí o que aconteceu. No momento das agressões, eu já pensei que eu poderia morrer, já tinha desistido. E eu quero justiça porque só eu sei a dor que eu senti, a humilhação que eu passei, os meus familiares todos viram aquele vídeo, eu sendo espancada. Fora que o vídeo foi espalhado para o Brasil e pelo exterior também. Então, eu quero justiça. Fora que muitas pessoas deixam, às vezes, de denunciar pelo simples fato da justiça não prender os culpados. E a vítima ficar com medo de sair para a rua, não poder voltar a viver a sua vida. Por isso, isso não pode ficar assim. Elas não podem ficar soltas enquanto eu estou me sentindo coagida dentro da minha casa. Bonitinha, né? Foi de p***, né, linda? Olha como ficou. Tony, Tony Plain. Eu estou com muito medo, medo de morrer, porque elas podem mandar alguém fazer alguma coisa comigo. Pode até mesmo elas fazerem algo comigo. Vejo que você tenha uma audiência aí, que você corre bastante atrás dos casos. E eu gostaria, se você não pudesse me ajudar, porque não consigo mais viver a minha vida do jeito que eu vivia antes. Obrigada. Tá aí. A Larissa Marília, blogueira, como a gente fala aqui, né? Cerca de 7 mil seguidores. E ficou daquele jeito que nós mostramos aqui. 70 mil, retificando aqui, 70 mil seguidores. E motivo disso. A informação, pelo que a gente viu no vídeo que foi gravado e colocado aí na internet, é que ela teria saído com o marido de uma dessas moças aí, uma dessas mulheres, né? Que praticaram essa agressão aí. Na versão da Larissa, ela diz o seguinte, saí sim. Só que o cara já havia se separado, né? Ele estava separado da mulher que eu tive, que eu saí. Só pra você entender o motivo. Uma das mulheres que agride ela, diz no vídeo o seguinte, aí vai sair com o marido dos outros, não sei o que lá e tal. Mas na alegação dela, eles já estavam separados, né? Bom, o vídeo com as agressões mostra muito bem, volta aqui o vídeo só pra gente entender, são duas, né? A mulher pediu auxílio pra uma outra e aí as agressões começaram. Dá pra gente ouvir aqui, ó. Famosinha, a famosinha, a famosinha, foi... Ai que linda, linda, ó, linda. Detalhe, fazer justiça com as próprias mãos também é crime. Aí o que que aconteceu? Fizeram isso, colocaram na internet, ah, tudo bem. Uma tá presa já. A segunda pode ser presa a qualquer momento. O que que resultou isso? Ela foi agredida, sofreu essas agressões, a outra que promoveu, junto com a colega, que promoveram, portanto, as agressões, no primeiro momento ficaram felizes, agora estamos vingadas, ou estou vingada, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porém, justiça com as próprias mãos dá nisso. Uma já está presa por conta da agressão e a segunda vai ser presa nas próximas horas. Assim que a polícia prender, vai trazer a informação pra gente aqui. O que que aconteceu? Ela foi agredida e as duas foram presas. E aí? Saldo dessa vingança. Quem levou a melhor nessa história? Eu digo que ninguém. Então toda ação tem uma reação. Qual é a sua opinião a respeito disso? Telefone na tela 99713-4473 pra você compartilhar com a gente e mandar as suas mensagens aqui no nosso 99713-4473. Qual é a sua visão? As duas estavam certas de promover a agressão porque essa jovem teria saído com o marido de uma outra, na opinião, na versão das duas, das agressoras, né? E ela disse, não, eles já estavam separados, não tinha mais nada, eles não tinham mais nada a ver um com o outro. Ou sei lá. Qual é a sua visão desse caso? Me ajuda a entender essa questão. As duas estavam certas em agredir dessa forma? Essa daqui fez errado de ter saído com um cara que já tinha separado? Qual é a sua visão? Fatos da vida real. É o que acontece no dia a dia. Isso não é ficção. Isso é realidade. Sua opinião aqui pra nós, o 99713-4473. Bom, a gente continua por aqui, viu? Informação importante que eu quero que você preste atenção aqui, na tela, na câmera 2, pra eu explicar direitinho pra você. Você que está com problema com o INSS, teve alta indevida, seu pedido foi indeferido? Tô te perguntando, viu? E você não sabe o que fazer. Procure hoje mesmo a Via PrevSeg. Via PrevSeg é uma empresa seríssima que vai te orientar de forma descomplicada. E com a ajuda administrativa da Via PrevSeg, você pode receber o direito que te pertence, é o seu dinheiro. Numa boa e vai ficar tranquilo, né? Sofreu qualquer tipo de acidente a partir de 1995 e você trabalhava registrado ou estava em carência do INSS devido ao registro em carteira de trabalho, mas você ainda não está aposentado, o momento é agora, viu? Não recebeu nenhum benefício do INSS e você precisa. Procure hoje mesmo a Via PrevSeg. Bom, não para por aí. Você pode estar deixando de receber o seu benefício se você não procurar aqui a Via PrevSeg. Olha o telefone aqui. Vai ligando, ligue, anota o telefone no seu celular e liga para lá e fala com os atendentes. Ou se você sofreu acidente de trânsito nos últimos três meses e ficou com sequelas, lesões, perdeu o movimento do corpo, né? Parte do movimento do corpo, colocou pinos, placas e parafusos também. Por exemplo, um exemplo que a gente dá aqui. Ficou aí inválido, vai? Perdeu aí parte do movimento do corpo. Você pode receber o seguro, viu? Seguro DPVAT e outros tipos de seguros que você desconhece. Eu desconhecia outros seguros além do DPVAT. Nada será cobrado antes de você receber o seu benefício. Então não perde tempo, não. Ligue agora para o número que aparece na tela do seu televisor. E agora tem uma unidade em São José dos Campos que vai facilitar você. Liga lá, vai para São José dos Campos ou vem para São José. Você que mora em Jacareí, quem mora em São José já pode ir para lá. Pertinho do Centerval é tranquilo lá, viu? E olha, a gente conta com você sempre, viu? Porque você precisa ser ajudado. Você precisa receber o seu benefício. Telefone na tela aqui, ó. Liga e fala o que você viu aqui no nosso programa. Chama o intervalo, a gente volta já. Daqui a pouco tem mais Vale Urgente, não saia daí.